Bom gente, estou aqui na casa do Jonas, ele é proprietário da empresa Jonas de Holanda Excursão fazendo viagens turísticas para você que queira viajar no final do ano, está chegando Natal, está chegando Ano Novo é uma ótima opção, vem comigo que eu vou contar mais detalhes sobre esse lindo trabalho que ele faz e é exatamente aqui na cidade de Pichuma do Pará, vem comigo! Jonas de Holanda, empresário e guia turístico, fala de como surgiu a ideia de montar a empresa Sentiu a necessidade, o povo gosta de viajar e não tinha aqui na região uma empresa que fazia esse tipo de turismo Eu mesmo tinha dificuldade de viajar, porque a gente queria viajar e não tinha condição e hoje não, a gente facilita E hoje a gente tem uma empresa legalizada com CNPJ e o que é melhor, você pode viajar e parcelar Hoje eu trabalho com pessoas de mais de 30 municípios No início começou até que uma brincadeira a gente fazer ali Papaiha Grande, no Rio Capim E hoje virou uma coisa séria Hoje a gente faz uma fortaleza, pedra caída, lençóis, maranhenses Além de você viajar e conhecer lugares maravilhosos, você também faz muita amizade Quando a gente volta do passeio, a gente vira quase uma família Música E você que ainda não teve oportunidade De viajar para o Jonas de Holanda em excursão, a gente lhe aguarda Porque esse ano ainda a gente tem a virada do ano que é na Praia do Atalaia Todo final de ano a gente vai, passa a virada lá E depois a gente estamos indo para Fortaleza Começar o ano com o pé direito A gente viaja dia 13 e volta dia 19 Tá ligado? É só me procurar Meu telefone vai ficar aqui embaixo E pode mandar um WhatsApp que a gente faz isso na reserva Me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um TKK Dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chego no Pará Me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um TKK Dançar, curtir, ficar de boa Música Música Música